E aí galerinha muito boa noite mano aqui quem tá falando é o fera games com uma inédita aprovação E aí galerinha muito boa noite mano aqui quem tá falando da aprovação mano da resolução 8k para Euro Truck Simulator 2 tá galera Então aproveita a viagem que nós vamos viajar um bocadinho aqui para vocês entenderem como funciona tá galera É top mano é top vocês não imaginam o quanto é top beleza galera vamos lá Deixa eu botar aqui modo janela mano que aí vai ser mais top ainda E se eu botar nesse modo aqui a gente não vai conversar vai ficar aquela perturbação danada Eu não quero isso para gente não mano que eu sou o melhor do Brasil mano Deixa eu botar aqui Salve salve Cosme Martins mano Você agora vai ver o que é um gráfico de verdade mano Euro Truck Simulator 2 resolução 8k mano Obrigado pelo teu like aí mano Deus abençoe a cada um de vocês aí beleza passa Tamo junto deixa eu dar uma ajustada aqui mano para eu poder conversar com vocês né galerinha Eu sem vocês eu não sou ninguém mano Mano dá uma olhada nesse gráfico mano olha o chão mano Passarinho cantando tá top do top mano aqui mano é o melhor que nós temos Viajando com resolução 8k no Euro Truck Simulator 2 tá galera Isso aí mano Isso aí mano Obrigadão Cosme tamo junto mano tá top ou não tá mano Ó mano eu vou mostrar para você vou desativar aqui o 8k vai voltar para o Euro Truck normal Tá vendo ó essa aí é o Euro Truck normal não tem 4k não tem nada Já esse aqui ó já é o Euro Truck top do top mano Top da galáxia vamos lá Olha dentro mano na cabine Olha dentro mano na cabine Tá top não tá mano Aqui é o top da galáxia mano Aqui é o 8k mano é o 8k aqui mano Eita bagateira Deixa eu dar uma baixada aqui mano Aqui é para ficar mais top do top Dá uma baixadinha legal Deixa eu ver agora Mano olha esse gráfico mano olha A zoada dos caminhões dos carros que passam do lado mano Tá top demais mano Tá top demais mano Eu vou ver se eu ativei o GPS. Aí, mano, eu tô rindo. Valeu, mano. Valeu. Obrigado pela presença aí. Obrigado pelo laicão maroto, mano. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço, mano. Mano, tá top da galáxia, mano. Vamos baixar o gerenciado de modo aqui. Olha se eu ativei o GPS, mano. Tá ligado? Esses mods aqui, mano, é top da galáxia, tá? Deixa eu ver. NPS, Triculação 32. Aí eu vou triar essa, vou ativar essa. Deixa eu ver se tem animais aqui, mano. Brawl. Ondo 2 top. Brasil. Deixa eu ver o que eu posso fazer pelo Brasil, né, minha. Carga do Brasil. Deixa eu ver se dá pra ele agora, mano. Aqui, mano, é o canal Fera Games. O melhor canal do Brasil, hein, galera. Maninho, mano, esse jogo tá muito top, mano. O Aerotruque chega a esse ponto aí de ter 8K, mano. Poxa, é top da galáxia mesmo, mano. Então você está fora da bagaça, hein. Não digo nada a vocês, mano. Só aqui no canal do Fera Games, você tem a resolução 8K, que diga, mano. Do Aerotruque Simulator 2. Poxa, tá top demais, mano. Poxa, tá top demais, mano. E aí, mano. E aí, mano, é a piscina. É real demais, galera. Não se tem a flat-ened, não, mano. É real demais. E aí, mano. E aí, cara. Galera, comenta galera, deixa o like aí mano, ajuda aí o FeraGames, me fala o que vocês estão achando aí dessa resolução 8K do Eurotrude Simulator 2, beleza galera? É em breve, vou deixar na descrição do vídeo aí mano, tudo certinho como vocês estão vendo, beleza? Vai deixar dessa forma, agora seu computador mano, ele tem que estar bom tá? Tem que ser um computador com as configurações top de top Se tiver a quebrada de asa que eu dei aqui mano ó Olha a poeira aí, essa bagada Olha a poeira mano, olha a poeira Caralho mano, vocês viram agora velho, a placa voou mano, é real demais mano Puta que pariu mano, vocês viram a placa voando velho, que doideira desgraçada Isso no modo normal mano, a placa não sai nem do canto mano Caralho mano, a placa voando velho, 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 Vamos lá Isso é gráfico assim mesmo Você não tem um gráfico desse Nem na China do chinês Salve salve Daniel Androide Tá gostando do gráfico aí 8K Isso sim é que é um gráfico Cheio de bola Comecei a observação aqui Que eu tava dando as configuradas Fiz os procedimentos Fiz os procedimentos Tô vindo 8K E foi uma trabalheira danada Fiquei estressadão Deu rei Deu rei Rapaz Esqueci de armar Essa bagaça Ah por isso que eu tava achando estranha Essa bagaça E eu não sei saber o que diabo tava rolando Brigadão Daniel Androide Sem você eu não sou ninguém Você é meu braço direito no meu canal Eu tenho que botar você como moderador E você ajuda pra cacete Você é o top da galáxia mano Sem você eu não sei dizer O que vou fazer Pra me libertar Desse amor Vai Eu com Daniel Eu quero é mais River em paz Você agora é o moderador Aí Daniel Androide Coloquei você como moderador aí mano Do canal Beleza Você que vai comandar essa bagaça aí E agora A tela tá show de bola ou não tá mano Me ajuda aí meu moderador Que é Deixa eu entrar no Discord aqui Pra não bater o papo Sem putaria no Discord Deixa eu ver aqui Que o Discord tá ativado Mano A gente tá lá na sala do Discord lá mano Que é pra nós bater aquele velho papo lá Fera Games O melhor canal do Brasil hein mano Claro que travou mano Eu tô tirando aqui da bagaça Cadê tu Cadê tu Entra lá Daniel Cadê tu na sala mano Eu tô lá na sala lá velho Se tu quiser bater papo Entra na sala lá Isso aí mano brau Tamo junto hein Vem agora aí mano Se voltou ao normal Alô E aí Daniel Vem agora esse batom normal aí Sua live tá travando Fala alto pô Tu que falou baixo Sua live tá travando Tá muito Travando muito Tá Deixa eu ver aqui o que é Tá top demais Tocar mano Agora tá Agora tá Tu vai ter a brada de aça que eu tenho aqui Salve salve Lossaro Game mano Seja bem-vindo mano Minha leve tá travando não Daniel Ó a poeira hein Agora tá de boa Salve salve mano da galáxia Obrigado aí mano Pelo teu like maroto Você já é inscrito no canal Lossaro Se não for inscrito aí mano No canal Se inscreve aí mano Ajuda o Fera Games aí tá Que em breve mano Esses mods aí Vai tá disponível pra vocês aí ó Resolução 8K Do E-3 Simulator 2 tá E se inscreve no canal aí mano Do Daniel Android aí ó Eu com o parceiro que entra aí do canal O canal é o canal top da galáxia mano Se inscreve lá no canal dele lá mano Que ele retribui pra você lá Precisa Fala aí Daniel Vou liberar o grado do 4K lá Libera o 4K e depois libera o 8K Eu tô jogando na resolução 8K já Mano é muito top mano Que belíssimo velho Até a sua voz tava travando Foi? Até a sua voz tá travando É por causa do Discord né não? Não sei Sua live tá travando Sua voz Valeu mano É nóis Ô Lobossauro Me fala aí Lobossauro A live tá lisa Tá travando Como é que tá aí mano Eu acho que é porque a menete vai cortar daqui a pouco A menete Aí que tá por quebra-mola é real demais mano Aí velho Vem a quebrada de asa muito doida É tu vem na quebrada de asa É tu vem na quebrada de asa É tu vem na quebrada de asa O que? Aí o reboque foi parar lá do outro lado e não virou não saiu da pista É Eu acho que tu vai ver na live aí Aí eu bati em uma placa mano eu levei a placa nos peixes velho Ó atropelar o outro Oi Falou o que ô Daniel? Vai atropelar as pessoas aí A gente fala o que? Tô andando suave mano Suave na Suave na Suave na Aperta F5 E dá uma ajeitada na sua câmera F5? É E já apertei Não atende não comando não Pô F5 F5? Tu é doido é? Cadê? Não tem não Pô Tô apertando F5 aqui não tá fazendo nada não Não é outra tecla não? O F4 Ae Quer ajeitar o que? F4 F Aqui em cima dos números Então apertei Ae F4 Ae Não Não tem os números Tem Você sabe em cima dos números? Não tem as teclas F1 F2 Então Olha aí F4 Aperta de novo De novo Arruma a câmera ali Você viu? Arruma a câmera onde? Vai no F4 de novo Mais uma vez Olha aí Mais uma vez A última Aperta N N? É A letra N A N faz isso aqui ó Bota pra cima Não É a letra N sim Tá errado não velho? É o N É o N Aí ó Assim ó Aperta o C pra abaixar E aí ó Fica melhor Fica melhor assim ó Não fica? Tem mais visão da pista É Porque fica muito alto né É Rapaz como é que o cara faz pra tirar essas propaguinhas do Croner que fica aparecendo aqui no capo da tela hein mano O que? Essa propagandinhazinha que fica subindo aqui no capo da tela embaixo Qual propaganda? Tem pouzinha com o nizinho de propaganda que fica aparecendo direto né Do Croner? É Ah é Só você limpar o Limpar o coisa Limpar o navegador Como é que limpa? Depois eu te ensino Eita que top da porra velho É muito massa né não É mas Só a sua live tá meio que travando ainda Ah põe aqui pra mim não tá não gordo Eu olhei aqui no Youtube normal Aqui tá dando umas legal Deve ser tua internet não? O separado Ela tá de boa Mas deve ser tua internet Porque deixa entrar outra pessoa aí pra ver Aí a gente pergunta pra próxima pessoa que tá aí pra ver se tá travando mesmo 50k hein pra chegar mesmo no final Aquele modo de XP como é que usa aquilo? Eu ativei ele aqui mas não deu dinheiro não Não deu nada não É só você fazer no jogo não tem? Tá travando não Porque quando tá travando ele fica dando aqueles lagzinhos entendeu? Aham Agora eu ativei aquele modo de mapa do aerotruco ganho a panda que foi lá pra cima Mas não tá mostrando o GPS não Não entendeu? Eu ativei o GPSzinho tem? Ah Ó pra onde foi o GPS lá pra cima mas não tá mostrando o caminho Tá mostrando dentro do caminhão Oxe Que toiseira da porra Chegando na cidade de uma pessoa na Paraíba Rapaz é muito real mano Esse modo aqui velho Mas só fica assim porque a gente tem aquela parada lá o Daniel É do canal lá né É se não fizer aquilo não fica do jeito não O bagulho daquele canal lá é toque pra caralho Ah eu me inscrevi no canal do cara e deixei meu like lá na hora O canal bom não é bem que papar Não é mesmo Pô que massa né velho essa cidade olha Aham Ô eu coloquei lá o... Ele não mandou pra colocar na terceira opção? Aham Eu coloquei lá na última lá E aí? Meu amigo tá pouco real Eu botei na terceira Fui na última lá hoje Meu amigo Vê minha última live Ficou mais real ainda do que esse? Aham Eu vou botar lá na terceira que eu fiz Eu ativei aqui o inscrito Toda vez que a pessoa se inscreve no meu canal Aparece aquele caminhãozinho e a mensagem Entende? Sabe fazer isso? Não Depois eu vou te ensinar pra tu participar Ou eu coloquei... Eu mudei... Tu tem a... Quando eu iniciei o aerotrupe? Ah Eu mudei ele e essa coisa também Mudou o que? O tema lá de mudar o aerotrupe? Aham Fiz um negócio mais da hora Muito lindo Eu tô com 149 inscritos Tu tá aí com quantos? 105 eu acho Só hoje Só hoje não Foi ontem Ontem na live que eu fiz com 4k Eu ganhei 10 inscritos Mano Pera aí Eu vou entrar em uma live Aqui Pra ver que tá travando Olha lá a live dele não tá travando A live de quem? Do... E a... E a... E a... Games Oficial Caralho Ali é a porra da cidade mano Aquele lá Aquele cara Que fala assim Você tá doido? Ali é o El Games É Deixa o meu like aqui Salve mano E aí E aí Marcos BR Mano Quanto tempo hein mano Não apareceu hoje de dia não mano Você já se inscreveu no canal do Daniel Andrade aí Marcos BR Se não se inscreveu mano Se inscreve aí que ele é top do top É o meu moderador quente aí ó Tá sempre presente na minha live aí Quando pode Hoje eu estou jogando Mano Marcos Não em 8K Ontem foi em 4K Oito está em 8K Ontem eu não falei que eu ia gravar um vídeo Aí o... Ô Daniel O... 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 E é nóis mano Eu estou indo retribuir você Beleza Bom passei aqui eu nem vi Aí ó o rebote massa da voo Que eu estalei É Não estou conseguindo ver esse salário Agora eu vi Agora Agora está limpo aqui pra mim Tá Tá Ô esse gráfico está limpo mesmo hein Como assim tem que estacionar de ré Como assim tem que estacionar de ré essa bagaça hein mano É Você tem que estacionar igual caminhoneiro de ré Aí ele aumenta esses fitos lá no quarenta lá no quarenta Que é o mais difícil Vai ser um briga da beijada hein Ah vai ser hein vai ser hein É Vai ser hein Olha a réa dela como é top Olha o Xenon lá embaixo Da hora hein da hora hein A massa não está E aí Space Game Space Game A carreta vem É Seja bem vindo mano Boa noite aí pra você mano Hoje estamos fazendo a live aí mano Resolução 8K do Eretrox Simulator 2 mano Seja bem vindo aí Deixa teu like maroto Compartilha a live aí do Fera Games beleza Aí Daniel Dá uma boazinha aí Space Games aí ó Alguém Space Game É Boa noite aí pra você E aí tem um comando e tão junto Ixi Marcos bem aí ele é foda hein Boa RJ Obrigadão aí mano pelo teu likeão mano Show de bola hein Cadê a bagaça da coisa hein Pra o cara ver aqui dá um trabalho da torre Ixi Aperta dois E onde é? Dois Aperta dois Vira pra trás Isso agora Vira pra trás Vai com o meu passo Assim? Entendeu? Isso Aí você vai vendo Abre o retrovisor do outro lado também Você vai vendo o retrovisor Entendeu? Tá maneiro mesmo Ó mano que massa mano Cheio de nozão lá Top do top hein Né Ô Fera Você vai ter que ir pra frente um pouco E tacar pro lado Sabe? Aí Assim vai dar Vai indo 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 Mas você volta o volante Volta o volante Vai voltando o volante Sabe? Ixi Assim mesmo Vai que vai dar certo E aí Flash Game Boa noite Aí Flash Game Boa noite Isso aí Vai dar certo Tamo junto aí Ô Max BR Se inscreve aí No canal do Flash Game Também mano Ele é outro parceiro aí Em breve você vai tá fazendo Parceria aí Com nós aí Tá mano Vai participar da família Aí o Fera Games Família Fera Games Ô que massa O Xenão bonito da porra Hein mano Top É Top Top Aí Bagaceira Consegui Aí ó Ah moleque Cadê? Não aumentou porra nenhuma Não? Não Olha aí Então você vai ter que instalar É por cima do mapa mesmo Será hein? Aí aumentando ali Você não viu? Vi não É não aumentou não Aumentou não Tu vai ter que instalar Por cima do mapa mesmo É mais fácil É isso aí galerinha Muito obrigado pelo like maroto aí Flash Game Não esquece de deixar teu like não mano O Flash Game tá falando ó Tô doido por esse mod que você tem Ha 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 Teu PC aguenta Flash Game Roda esse 8K aqui mano Do Aerotruque Se o seu PC aguentar Se não aguentar o 8K Eu ponho Dá o 4K O 4K é top É dá o 4K Ele também né Vou passar o mod de 4K Pra ele eu acho também Porque esse 8K Acho que vai ficar muito Pesado pra ele Não vai mano? Mas se ele fazer Aquele procedimento Que nós fiz No canal lá É Ele não vai Ele não vai Com o ponto de rodar Aerotruque nunca Brigadão aí Oziel Carvalho Pela sua inscrição mano Brigadão aí Seja bem vindo A família Fera Games Dá as boas vindas aí mano Ao Mano Brau aí ó Oziel Carvalho Cadê ele? Ele se inscreveu Se mandou Foi? Eziel Carvalho É Oziel Carvalho E aí Eziel Carvalho Olha ele aí Apareceu agora Boa noite mano Vou retribuir já A inscrição aí Tá mano Vou retribuir agora A inscrição aí Do seu canal também Obrigado pela moral Que você deu aí Tá ó Tô inscrito no teu canal mano Acabei de me inscrever Do seu canal Pode dar uma olhadinha aí Tá? Hahaha Oziel Trocou de conta Oziel Que doideira é essa? Mano Brau Melhor do Brasil É Deixa eu olhar aqui O mod aqui mano Cadê aqui ó Eu botei o gráfico Lá em cima Cadê o XP? O XP tá lá embaixo Ó Ele tem que ficar o que? Por cima do Por cima de tudo Você tem que colocar ele Por cima de tudo Em primeiro lugar né Cadê a bagaça do mapa? O mapa tá lá em cima Aí essa parada aqui ó Câmera HD Estúdio de fotos Essa é pra tirar foto né? Eu acho que é Pensei que era pra dar uma resolução melhor mano Depois você me passa ela tá? Aham Ela tá na Steam pô E como é o nome dela lá na Steam? Câmera HD Mais Estúdio de fotos Só botar câmera HD Que você aparece ela Ah sim Entendeu? Eu não tô vendo o PX aqui na live O qual PX? O de aumentar Desce aqui embaixo e no outro Desce em que? Vai lá no No bagulho lá Eita Zé Tá lindo não tá não mano Tá top da galáxia mano Ele tá em 8K mano Isso aí não é pra todo mundo não Não é todo PC que aguenta mano Não desmerecendo os PC da galera né mano Mas temos o 4K e temos o 8K Eu hoje tô fazendo uma live Viajando com resolução 8K do Eretrox Simulator 2 Ontem eu fiz o 4K O 4K também tava show É o que Daniel que tá falando? É testa agora Pra ver se vai aumentar o XP Vou testar né mano Porque aí fica BO Deixa eu pegar uma carga pequena aqui Essa daqui tá massa né não Dois mil e pouco É Vou pegar essa daqui só pra gente testar KKK Aí o Marcos BR tá dizendo que o dele nem 4K roda Que louco velho Ei cara Que PC é esse Marcos Você tem que ter um PC mano Tops da galáxia mano Pra rodar Olha aí ó O layout Eita porra aí Essa não vai dar pra estacionar não De ré não Essa não vai dar mesmo Vou chegar lá e vou largar essa porra na garagem É grande demais? Eita Olha a chuva como é real Top Mais tarde se eu tiver bem Caramba Puxei que de trem hein mano Eita porra Faz a Tá aqui um pouco aberta sabe Aham Andar de bitrem é brato mano Eu nunca andei de bitrem não Eu já velho Eu andei as 3 vezes aí tu é doido mano Aí o PC ózinho a cavalo tá dizendo assim ó Meu PC tá rodando no médio sofrido Imagina 4K hein mano Tá doido velho Aí Fê Oi Você vê lá na live Eu só dirijo o bitrem É mesmo? É Mas é pra o cara se acostumar né mano Nossa acostumei e já era Eu não me garanto estacionar bitrem não Tu é doido é Ainda não que eu sou mago Olha a chuva como é real galera A chuva tá top da galáxia A live tá limpinha aí galera Como é que tá a live aí galera Dá uma nota de 0 a 10 aí Por favor Tá olha o lado do quebra-mola Quando o caminhão passa mano Galera Desde já galera Agradeço a presença de todos vocês aí tá Não esquece de deixar o like marotão Daniel fala com a galera aí mano Interaje com a galera aí tá Ah meu Deus que lixo hoje Tá super Olha o Milo aí mano E aí Milo Beleza E aí Marlo Entra lá na live mano Deixa teu like maroto lá mano Pra ajudar Então Entra a gente tá Carga lá de mim Aham Olha o fera quase Entrou pela mulher É E aí Bagaceiro da tua aí mano Na moral Esse bitrem tá top da galáxia Viu Olha o bitrem da voca Ô mano eu consegui É uma máquina celular lá Opa E aí Marlo Game Brasil Seja bem vindo Marlo Oi A live do Fera Game É isso aí Marlo Brasil Se inscreve no canal aí ó Qual era o problema Retirar a conta Google Aí mano a galera tá botando tal de um GPS falante aí no Aerotrux Vocês já se ligaram? Ah mano eu tentei colocar isso aí mas não consegui ligar uma porcaria Deu problema no ETS eu precisei pra matar o computador Eu também Por isso que eu tentei botar essa merda hoje de tarde Deu BO também no meu computador mano Eu disse que desistava o Aerotrux Foi uma confusão danada Os caras põem tudo com o link com o vírus É Caramba que top mano Olha Olha esse container mano Olha 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 que doideira velho Aí você ganha alguma coisa ou não Vai melhor do que nada Aí agora é só enterrar e comprar E pagar internet Não foi só cabelo Aí se o cara dirigir bitrem o cara tem que ser top da galáxia mano Coisa que o fera não é Aí ó bitrem comigo não rola não mano bitrem aqui tu é doido Aí tu perdeu mano eu dei uma porrada na placa A placa voou por cima do carro mano Tá bom Oi depois tu olha na live aí pra tu ver Logo no início da live Logo no início da live Dei uma cacetada na placa que voou na hora mano Caramba esse nick Olha a chuva como é real batendo no vidro mano O fera tem canal parceiro hein Até o EA Games ou os portugues É a Games ou o fera É Caraca ó o fera Tá aparecendo na descrição do vídeo aí mano Tá aparecendo na descrição do vídeo aí mano Hã? Tá aparecendo os canais parceiros na descrição do vídeo aí se é fim Tá Pô é a Games mano o cara é top da galáxia Tem duas pessoas assistindo e doze likes no seu like Graças a Deus Fala rapaziada vamos compartilhar a live do Fera aí hein Hoje tu fez live hoje de tarde não foi ô Daniel?